Santa Lola continua com a sua liquidação anual de 50% de desconto em todos os produtos na loja. Essa semana ainda continue, mas corra, venha, porque tá saindo muitas peças, até porque é coleção atual. E toda a loja tá displayada de acordo com a numeração. Tudo que você encontrar aqui está na promoção, inclusive as bolsas expostas que estão com 30% de desconto. Você pode parcelar em até três vezes. Eu separei umas linhas de calçados aqui só pra vocês terem uma ideia dos modelos, da qualidade, das peças, que são peças básicas, digamos assim, então que vale super a pena você vir pra adquirir essas peças. Mas lembrando que eu separei aqui aleatoriamente. De repente no 36 não tem aquela peça. Tem no 7, tem no 8, por isso que tá tudo separado de acordo com a numeração. Você usa 7, você vai no 7 e aí você encontra tudo que tá ali. Mas dentre tudo isso, olha só esses escarpãs básicos, que são linhas continuáveis, como essa peça. Aí tem poucas numerações, essa peça aqui entrou. Por exemplo, essa aqui é um número 39, que está na promoção. Aí aqui nós temos outras peças, olha só esse aqui, vermelho. Esse aqui é no 37. E aqui nós temos outros escarpãs básicos, com o salto mais baixo, com numerações variadas. Essa peça é super bonita, eu gosto muito, com esse taco fachetado e aí essa sobressaliência aqui. Aqui nós temos vários daí na mesma proposta. Olha o salto todo no couro, bico arredondado, verniz, bico fino. Aqui nós temos outro também, que é uma cor que eu gosto muito. Bom, isso aqui são algumas das peças que estão na promoção. Então, sandálias, olha essa sandália de verniz, é a nossa Gisele com o calcanhar fechado. Aí nós temos ela no pelo, no animal print também. E aí tem essas peças, essa no branco e aí essa aqui nesse tom de gelo. Aí rasteirinha, olha a variedade de rasteirinhas. Olha essa peça aqui, imita uma cobra, né? Toda sinuosa. Aí a gente tem essas rasteiras aqui, fio dental, que a gente chama, com cristais. Nós temos essa aqui também no metalizado. E essa aqui com os cristais no verde, variando o solado. E aqui na frente nós temos os tamancos. Olha, essa peça tem no marrom e no dourado, com numerações variadas, claro. E aí do lado a gente tem prata e dourado. Botas básicas também que você vai usar com inverno, ainda é julho e agosto. E sempre faz um friozinho depois disso. Mas independente de frio, você usa como um acessório de moda. Essas peças aqui são básicas e entraram na promoção, porque a grade está estourada. Essa aqui, ela é com cadarço. As duas são com cadarço, o que varia aqui é o solado. Uma solado tratorado e a outra solado liso. Muda pouca coisa, mas enfim, tem as duas peças nessa promoção aqui da Chantalona. Aqui nós temos essa outra peça básica, lisa, sequinha, solado básico. E também a gente tem essas peças na linha Coutry. Tem prata, tem preta e também tem essa com a ponteira diferente, que eu acho super bonita. Aqui nós temos alguns mulhes. Olha só essa variedade. Sempre com a fivela diferente, a cor ou então uma estampa. E a linha de slip-on com cores básicas também estão na promoção. Olha esse aqui. Nesse tom de gelo, solado baixo. Aí tem ele também nesse tom de rosê. E aqui nós temos um outro que parece um tricô e com esse elástico. E aqui nós temos esse vinho. Olha isso. Todas essas peças com 50%. Esses tênis são maravilhosos. Olha só. Na próxima coleção eles vêm também. Agora é que a grade está estourada. Esse aqui é no dourado. Ele é super macio. Daí tem dourado, preto. E aqui é o mesmo tênis, só que daí ele vem nesse tom de rosê. E nós temos esse branco também, com o solado mais encorpado. E aqui nós temos alguns slip-ons. Esse é no rosa, baixinho. Aí a gente tem na lona. Tem esse aqui no animal print e tem no branco. Você viu quanta coisa? Isso aqui é só para você ter uma pequena ideia do que você encontra aqui. Você tem que vir, olhar sua numeração. E aí você vai fazer boas escolhas, pagar metade do preço e parcelar em três vezes. Vem na Santa Lula, você também. Vem na Santa Lula, você também vai fazer boas escolhas.